São elegíveis a participar do programa clientes com dívida negativada entre 2019 e 2022 que recebam até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cade Único. Para realizar a negociação, o cliente precisa ter uma conta Gov.br nível ouro ou prata. A criação da conta pode ser realizada através do site Gov.br e também através das agências do INSS. Feito o cadastro, o cliente pode acessar a plataforma e procurar as condições de negociação que são específicas para cada cliente. Clientes com dívida até R$ 5.000 podem realizar o parcelamento da dívida em até 60 vezes. Clientes com dívida entre R$ 5.000 e R$ 20.000 têm a oportunidade de realizar o pagamento à vista com desconto. Esta é uma grande oportunidade, através de um programa do governo federal, de clientes com dívida negativada, terem a sua situação regularizada, manterem a sua adimplência junto à CEMIG e manterem o serviço essencial de fornecimento de energia elétrica. E aí